Salve, Santistas! Boletim Santos News, ligado nas principais notícias do nosso Santos. Mais um gringo na parada? É isso mesmo, Santistas. O argentino Ariel Roland volta a entrar no radar do Santos. Roland esteve muito próximo de ser o treinador do Santos na época do José Carlos Pérez. O clube negociou fortemente com o argentino, mas na hora decisiva acabou fechando com o São Paolo. Roland também esteve na mira do Palmeiras depois que o clube demitiu o Luxemburgo. E esse interesse dos times brasileiros pelo Ariel Roland se deve principalmente à grande campanha do Independiente na Copa Sul-Americana em 2017. O Rei de Copas foi campeão encerrando um longo jejum e bateu o Flamengo na final em pleno Maracanã. O time do Independiente não tinha nenhum jogador fora de série, mas mostrou um futebol muito aguerrido, muito tático. E essa é uma característica do Ariel Roland, um treinador que busca incorporar tecnologias ao seu método de treinamento. Por exemplo, ele usa drones, confere o posicionamento dos jogadores nos treinamentos com essas gravações aéreas, não dá rachão. Os treinamentos do Roland são extremamente táticos e muito intensos. Ele define o seu jogador como um futebol dinâmico. Esse é o ideal de jogador do Roland. Por conta disso, ele busca muita movimentação e intensidade nos treinamentos. E isso se reflete no futebol das equipes que ele dirige. O Independiente tinha essa característica. Um time rápido na saída para o ataque. Um time com um futebol muito vertical. Rápido, muito vertical. Trabalha muito com os laterais, na subida dos laterais e chega rápido ao ataque. Roland tem uma trajetória curiosa no mundo da bola. Ele trabalhou durante décadas como treinador de hockey sobre grama. Um esporte muito popular na Argentina, que é uma das potências dessa modalidade. Sobretudo na seleção feminina. A seleção argentina é bicampeã mundial. E uma jogadora já aposentada, Lucena Aymar, é apontada como a melhor jogadora de todos os tempos dessa modalidade esportiva. Roland migrou para o futebol com quase 50 anos. E ele começou como analista de desempenho no pequeno Banfield, a convite do ex-jogador Matias Almeida. E nessa época, ele já dava os seus pitacos no treinamento. Uma característica dele, desenvolver métodos de treinamento. E depois do Banfield, ele foi convidado para dirigir o Modesto, Defensa e Justiça. E lá fez um ótimo trabalho e deu projeção a esse clube Modesto, de baixo orçamento. Um clube pequeno na Argentina. Outro cotado para dirigir o Santos, o BKSS, substituiu o Roland na Defensa e Justiça. Pelo trabalho, o Roland foi convidado para assumir o Rei de Copas, o Independiente. E fez o trabalho que ele chegou ao campeonato, tirando o time de uma fila. O Roland tem um lado muito questionado, assim como o BKSS, considerado um técnico de temperamento difícil. Ambos tiveram problemas com jogadores investeados. O Roland teve desentendimento com o Gilhote, o atacante que já teve na mira do Santos. E com o meio campista Pabllo Pérez. Quem também, o BKSS, teve um bate-boca rumoroso, quando ambos estavam no Racing. No intervalo de uma partida, no vestiário, os dois bateram o boco. O Treveiro vazou para a imprensa e causou uma crise no clube. Roland foi campeão chileno ontem. É o técnico da Universidade Católica, que custou ontem o tricampeonato nacional. E ambos, Roland e BKSS, são cotados, segundo a crônica esportiva chilena, para assumir a La Roja. O colombiano Reinaldo Rueda deve deixar o comando da seleção chilena para assumir a seleção colombiana, que está sem técnico desde a demissão do português Carlos Queiroz. Então, o Santos tem a concorrência com a seleção chilena. Gostaria de ver o BKSS ser o Roland. Eu acho que os treinadores argentinos têm muito a acrescentar no futebol brasileiro. A tradição de serem treinadores muito táticos, estudiosos. E assim como o São Paulo deixou um legado no Santos, tenho certeza que um desses dois também deixará. O problema de São Paulo foi que ele não apostou na base, não deu espaço para a base. E isso é um handicap tanto do Roland como do BKSS. Eles trabalham com os jogadores da base. Enfim, muita especulação até o final do campeonato. É isso, Santistas. Boa quinta. Abraço.